Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do TJ na área com mais um vídeo para vocês. Muita gente me pediram para trazer esse vídeo aqui para tentar reagir aos 5 exércitos mais poderosos da América do Sul. Então estamos aqui para fazer este vídeo aqui e se foi um dos aqueles caras aí que pediu para tentar reagir, eu estava esperando a gente ter uma react minha dos 5 exércitos mais poderosos aqui da América do Sul. Senta com a vontade no like aí que você vai estar ajudando a fortalecer também se você não dá espera aí tá caindo de baraqueta vendo este vídeo aqui pela primeira vez, subscreva-se no canal, vai estar ajudando a fortalecer aqui demais aqui no canal, a meta do canal é atingir 100 mil inscritos ainda este ano aqui, ano 2020, então se você quiser ajudar a fortalecer, a gente vai pegar a marca dos 100 mil inscritos, mano, por favor de coração, inscreva-se aí, compartilha o vídeo no meu Instagram da edição do vídeo, segue nós aí, mano, mas não direto assim, não vai tratar trocar ideia, vai ser demais a gente trocar ideia com os inscritos, tipo um. Aqui os inscritos são de outros países, então eles sempre vem, mano, eu sou de Bahia, sou de Sorocaba, sou de Rio de Janeiro, sou de São Paulo, sou de Minas Gerais, sou de balneário, eu fico tipo, mano, eu gosto muito de trocar ideia com voz, sempre quando vem com o pessoal, o pessoal vem sempre com aquele carinho, tá ligado? Hoje vamos reagir aos 5 exércitos mais poderosos da América do Sul, vai ser top, a gente ver quais são os 5 exércitos mais poderosos, mas eu tenho um palpite, um palpite que pode ser o que? Deve ser Argentina, Venezuela, Brasil, talvez, não, entre esses 3 aqui, estou convicto que estão na lista, mas vamos ver realmente quais são os 3, realmente quais são os mais poderosos da América do Sul, ok? Então, subscreveu, acionou o sininho, as notificações, compartilhou o vídeo, bora lá, bora lá ver, só que entrei dois juntos. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente, e conforme pedido por vocês, hoje falaremos das 5 forças armadas mais poderosas da América do Sul. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Tem um orçamento militar de 12 bilhões, um efetivo de quase 300 mil militares? Ok, dá para aumentar, né? Parece que os colombianos não gostam do assunto, exército, tá ligado? ...combate, já que passaram os últimos 40 anos lutando contra grupos guerrilheiros, como as FARC e o ELN. Eles não possuem carros de combate, e sua força blindada é composta por veículos de reconhecimento e transporte de tropas. Destaco aqui os seus 118 blindados brasileiros cascavel, equipados com um canhão de 90 milímetros, e muito utilizados para combater os guerrilheiros. Inclusive, tanques cascaveles como este, continuam repelindo o ataque das FARC, que seguem lançando tatucos para a população de patras. Assim, a força pública busca repelar... Também, este cascavel aqui é o que o Exército Moçambicano adquiriu do Brasil, tem que ter usado este cascavel brasileiro aqui. Porque o Exército Moçambicano usa o caça-1 brasileiro, que é o A29 Supertucano, e usa também este veículo aqui, o cascavel. Sua artilharia é composta por cerca de 110 obuses fixos e 6 obuses autopropulsados. Sua força naval é composta por pouco mais de 200 embarcações militares, sendo a maior parte, pequenas e medianas embarcações para a patrulha fluvial. Os seus principais meios de combate são 4 fragatas, 1 corveta e 4 submarinos. Sua força aérea possui 490 aeronaves, sendo os meios de combate 21 caças IAI-Kafir, utilizados como caças multimissão, 14 caças A-37 Dragonfly e 24 caças Supertucano, ambos os modelos utilizados para ataque leve. Em 4º lugar temos o Peru. O Supertucano não está entre a maioria dos exércitos do mundo, então deu-se um orgulho do caralho para o Exército Moçambicano, não, para a indústria bélica brasileira, né? Deu-se um orgulho demais, os caras produzirem uma cena que todo mundo está consumindo, tá vendo? É gratificante. As Forças Armadas do Peru possuem um orçamento militar de 2,5 bilhões de dólares e um efetivo de cerca de 90 mil militares. As Forças Militares do Peru se destacam principalmente por possuírem uma força aérea muito bem equipada e estruturada. Os seus carros de combate são 50 unidades em serviço dos T-55. Sua artilharia é composta por cerca de 240 obuses fixos, 12 obuses autopropulsados e 70 lançadores múltiplos de foguetes. Sua força naval é composta por cerca de 60 navios militares, sendo os meios de combate 7 fragatas, 6 corvetas, 5 submarinos e 6 embarcações de patrulha. Sua força aérea é formada por 288 aeronaves, sendo os caças multimissão 17 MiG-29 e 10 MiG-2000 e os caças de ataque ao solo, 18 unidades dos caças Sukhoi Su-25 e 24 dos SESNA-A-37. Em terceiro lugar temos a Venezuela. As Forças Armadas da Venezuela possuem um orçamento militar de 4 bilhões de dólares. Os maduros. Olha que essa piada não foi boa. Mas ok. ...de dólares e um efetivo de 120 mil militares ativos. As Forças Militares da Venezuela se destacam por possuírem alguns equipamentos russos considerados bem avançados, como carros de combate T-72B1V com blindagem reativa, caças Sukhoi Su-30MK2 e sistemas de artilharia antiaérea de médio e longo alcance. Apesar disso, pode-se deduzir que a maior parte desses equipamentos não tem condições de operar em combate, e ainda que tenham, não conseguiriam sustentar fogo por muito tempo, haja vista as crises causadas pela ditadura de Nicolás Maduro. Seus carros de combate são cerca de 190 unidades dos T-72B1V e 84 unidades dos AMX-30. Sua artilharia é formada por pouco mais de 100 obuses fixos, 60 obuses autopropulsados e 36 lançadores múltiplos de foguetes. Sua defesa antiaérea, como eu havia comentado, é um dos pontos mais fortes das suas forças armadas. Entre seus sistemas antiaéreos, eu destaco aqui os seus S-300VM, que podem atingir uma aeronave inimiga a até 200 km de distância. Sua força naval é formada por cerca de 50 navios militares, sendo os meios de combate 3 fragatas, 4 corvetas, 2 submarinos e 29 embarcações de patrulha. Sua força aérea é composta por 279 aeronave inimigos, mas fala tudo, tipo assim, dos submarinos brasileiros que estão sendo feitos. Eu ainda não acompanho, eu parei de acompanhar como está sendo o que, a construção do submarino, porque eu estava acompanhando a história como está sendo dos gripe, dos submarinos, eu estou mesmo, estou meio desligado. Acho que eram nove que o submarino estava sendo construído, então me digam aí, em que fase estão aí, para quem sabe né, deixem nos comentários aí, se quiserem deixar nesse caso meu. Sendo os meios de combate, 23 caças Sukhoi Su-30 Mk2 e 16 caças F-16A Fighting Falcon, ambos os modelos multimissão. Em segundo lugar temos o Chile, o único país dessa lista que não faz fronteira com o Brasil. As Forças Armadas do Chile possuem um orçamento militar de 5,5 bilhões de dólares e um efetivo de 77 mil militares ativos. As Forças Armadas desse país se destacam por possuírem equipamentos modernos e em plenas condições de operar. Eles possuem a frota de blindados mais bem estruturada e equipada da América do Sul, com carros Leopard 2A4 e Leopard 1A5. Além de possuírem modernos caças F-16 Block 50, uma das versões do F-16 mais avançadas que existe, e modernos submarinos classe Scorpene. Seus carros de combate são 200 unidades dos Leopard 2A4 modernizados e 100 unidades dos Leopard 1A5. Sua artilharia é formada por cerca de 150 obuses fixos, 24 obuses autopropulsados e 8 lançadores múltiplos de foguetes. Sua força naval é formada por 69 navios militares, sendo os meios de combate 10 fragatas, 4 submarinos e 37 embarcações de patrulha. Sua força aérea é formada por um total de 293 aeronaves militares, sendo os meios de combate 46 unidades dos caças multimissão F-16 e 11 unidades dos caças de superioridade aérea F-5E. E em primeiro lugar temos o Brasil, o país que possui as maiores forças armadas de todo o hemisfério sul do planeta. As forças armadas do Brasil possuem um orçamento militar de 29 bilhões de dólares e um efetivo de 335 mil militares ativos. As forças armadas do Brasil se destacam principalmente por possuírem grande número de equipamentos se comparado com as forças dos outros países da América do Sul. Além disso, as forças armadas brasileiras possuem a capacidade de fabricar os seus próprios equipamentos militares. Haja vista que o Brasil possui a indústria de defesa mais desenvolvida da América Latina. Seus carros de combate são 250 unidades dos Leopard 1x5, 128 unidades dos Leopard 1x1 e 26 unidades dos M60 Patton. E já que citamos o blindado Cascavel quando falávamos da Colômbia, vale dizer quantos desses veículos o nosso exército possui. O exército brasileiro possui cerca de 400 unidades operacionais desse equipamento. Nossa artilharia é formada por cerca de 800 obuses fixos, cerca de 200 obuses autopropulsados e cerca de 200 lançadores múltiplos de foguetes. Nossa força naval é formada por cerca de 110 navios militares, sendo os meios de combate 8 fragatas, 3 corvetas, 6 submarinos e 23 navios de patrulha. Vale destacar também que o Brasil é o único país dessa lista que possui um navio aeródromo, o Porta Helicópteros Atlântico. Nossa força aérea possui cerca de 706 aeronaves, mas se considerarmos também as aeronaves do exército e da marinha, esse número vai para 1034 aeronaves. Os meios de combate são pouco mais de 50 caças de superioridade aérea F5E modernizados, pouco mais de 50 caças de ataque ao solo MXA1, 20 caças de interceptação e ataque A4 Skyhawk e cerca de 90 caças de ataque leve Super Tucano. Puta merda mano, que isso? Bom estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham... Tem países se armando já até o dente mano, tem que se armar até o dente, que isso? Mas o que pessoal, eu curti bastante, eu achei que a Argentina estaria aqui nessa lista, tá vendo? Eu achei que a Argentina estaria, mas não tá... Então foi bom ter feito um react, eu não saberia quais são os 5 países mais poderosos da América do Sul. Brasília é o país mais poderoso de todo o hemisfério sul. Ficou claro né? Deixa o like aí, subscreva-se no canal, assina o sininho, deixa as notificações para o meu vídeo aqui no canal. Deixa eu tornar aí com mais um vídeo, é nóis, até a próxima, tchau.